Esse é a Funk Fluente, quem não conhece tá sem internet, pô É que esses dias foi abordado, meu mano, mal fita Só ideia contraditória pela partida por Cê tem passagem, tem DVC Já fui me preparando, preconceito ia acontecer Tava com dois parceiros no momento do ocorrido Um conheço desde infância, o outro trampa comigo Meu carro trancado há mais ou menos 11 metros E o memo pediu pra ver, disse que tava pelo certo Então falo, vamo lá que é isso, né Não tenho por que eu correr, não tenho nada pra tá escondendo Enquanto isso, mais pra baixo, meu doutor tá enquadrado Seguindo todos os trâmbitos, começa a ser tirado Ô neguinho, cê dá um trampo, que cê faz com esse maluco Já ouviu aquele ditado, tá com o porco, vai comer, lavagem junto Mas olha meu senhor, cê tá meio equivocado Esse maluco aí, tá me dando é trabalho, ele é artista Artista? Ele é modelo? O que que ele faz? E por que ele tá na favela, cê é artista? O moleque manda um som em cima do tambuzão E é criado desde pequeno, sintonia no moão Quanto que ele ganha, você sabe me dizer? Isso é um particular dele, então não tem por que eu saber Mas sei do acordo que o parceiro tem comigo Mesmo a fita com a quebrada e mesmo a fita com os amigos Oh, peço pra Deus só proteção Pra poder desfrutar de todas minhas conquistas Longe de toda opressão Oh, peço pra Deus só proteção Pra poder desfrutar de todas minhas conquistas Longe de toda opressão Oh, peço pra poder desfrutar de todas minhas conquistas Oh, peço pra poder desfrutar de todas minhas conquistas